Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando este vídeo no dia 25 de agosto de 2020. Vamos trabalhar com a disciplina de redes de computadores 1, do curso de tecnologia em sistemas para a internet, o TFPR Campus Guarapava, Paraná. Este vídeo aqui é uma continuação, estamos com uma topologia pronta aqui, a gente já tem, esses dispositivos já estão endereçados, ainda estamos configurando a camada 3, todos esses dispositivos já estão endereçados e alcançáveis pelos vizinhos, então é possível mandar um ping, por exemplo, desktop A para o roteador A, desde que esteja no mesmo enlace. Agora nós vamos fazer a configuração de roteamento desses dispositivos e gerar um looping de roteamento. Como farei isso? Então tem aqui todos os dispositivos abertos, desktop A, router A, desktop B, router B, desktop C, router C, conforme o nosso desenho, já tem o endereçamento pronto. Para funcionar o roteamento, eu vou fazer o seguinte, a minha intenção aqui é fazer um roteamento no sentido horário. Então nós vamos fazer o desktop A, alcançar o desktop C, mas ele vai mandar um ping no sentido horário. Então vamos tentar ilustrar aqui como que vai ser esse ping. Então o nosso ping vai sair do desktop A, vai passar pelo roteador A, pelo roteador B, e vai alcançar o desktop C. Aí o echo reply vai continuar no sentido horário. Então esse é o nosso objetivo. Então aqui nós temos o echo request, e aqui nós teremos o echo reply, certo? Então vamos fazer essa configuração. No roteamento do desktop A, nós sabemos ali que precisamos, nós vamos esquecer aquela nossa regra ali por quantidade de erros por domínio roadcast, porque nós vamos fazer o nosso roteamento customizado. A gente vai fazer como os pacotes IPs trafegarem conforme o nosso objetivo. Desktop A, ele não tem rotas, então é só adicionar aqui uma rota padrão para ele. Rote, add, default, GW, 192.168.10.1. Aqui ele já tem uma rota padrão ali para alcançar o roteamento, fazer o roteamento para o roteador A. Mesma coisa no desktop B, é route, add, default, GW, 192.168.20.1, para ele fazer o roteamento padrão pelo roteador B. E o roteamento padrão no desktop C é route, add, default, GW, 192.168.30.1. Isso aqui vai fazer com que o roteamento passe ali pelo roteador C. Agora sim, agora vem a parte interessante. Vamos configurar o roteamento nos roteadores. Primeiro eu preciso verificar se os roteadores estão com o roteamento ativado. Então, CCTL-A, EGREP-PFORWARD, vamos ver se está ativado ou não, estão desativados. Só ativar então, CCTL, NET.IPV4.IP-FORWARD, igual a 1. Então, aqui a gente já ativou o roteamento no roteador A. Ativar o roteamento no roteador B também. Então, CCTL, NET.IPV4.IP-FORWARD, igual a 1, ativando o roteamento no roteador B. E CCTL-C, NET.IPV4.IP-FORWARD, igual a 1. Também já estou com o roteamento ativado no roteador C. Muito bem, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um roteamento no sentido horário. Eu vou puxar aqui, então vamos fazer aqui o roteamento no sentido horário do desktop A para o desktop C, certo? Esse é o nosso primeiro objetivo. Então, lá no roteador A, nós vamos fazer a seguinte rota. Vamos fazer... Qual que é a rede de destino? Nossa rede de destino é a rede 30. Então, vamos fazer... Nossa primeira rota vai ser... Destino 192.168.30.0.24 Vamos colocar abreviado aqui, mais rápido, 0.30.0.24 Fica mais fácil de visualizar também. Para o gateway, vamos mandar do roteador A para o roteador B. Então, vai ser 0.1.2. Ó, x1, rede 1.2 Quando o pacote chegar no roteador B, nós vamos fazer o encaminhamento da rede de destino é a mesma ainda, 0.30.0.24 Nós vamos fazer com que o roteamento chegue do roteador B para o gateway 2.2 E quando esse roteamento chegar para o roteador C, ele já vai chegar, já vai estar pronta a rota, porque o roteador C já está conectado com essa rede, olha só. A rede 30, ele já está diretamente conectado. Então, não preciso fazer mais roteamento entre o A e o B, mais um roteamento para esse destino para chegar ao roteador C. Então, o ping, o echo request vai chegar até lá. Certo? Então, aqui eu fiz a configuração do echo request. Agora, o echo reply muda o destino. Então, lá no router C, o destino vai ser 0.10.0.24. GW vai mandar no sentido horário ainda. Vejo que eu poderia mandar no outro sentido também, né? Mas eu vou fazer essa rede chegar aqui pelo 0.2. Então, vai ser o 0.3.2, na rede 0.3.2. Com essas três rotas aí, eu já consigo fazer o desktop A, pingar o desktop C no sentido horário. Ok? Vamos fazer essa configuração. Então, vamos lá no roteador A. As rotas que ele tem aqui, ele tem três rotas diretamente conectadas. Vamos adicionar a rota 9. Rote, add, menos net. 192, só para selecionar aqui, estou fazendo essa rota. Acho que ele não aparece aqui selecionado, mas tudo bem. Deu certo. 192, 168.30.0.24. GW, 192, 168.1.2. Este é o gateway. O gateway sempre consegue mandar um ping para esse gateway. Então, aqui nós sabemos que ele consegue pingar o 1.2. Route, menos n, vai aparecer a rota aqui para a rede 30. O gateway, 192, 168.1.2. Agora, vamos para o roteador B. Rote, vamos fazer essa rota agora aqui. Rote, add, menos net, 192, 168.2.30.0.24. Esta aqui é a rede de destino. E o gateway, 192, 168.2.2. Certo. Se eu verificar aqui um route, menos n, eu tenho as quatro rotas. Três diretamente conectadas. E uma rota adicional aqui, direcionando para o 2.2. 2.2 é o roteador C. Aqui, com esse roteamento, o ping já chega do desktop A para o desktop C. Mas o ping precisa retornar, né? Então, para ele retornar, eu tenho que adicionar uma rota aqui. O echo reply. Preciso que eu tenha um caminho de retorno. Rote, add, menos net, 192, 168.10. Agora, não é a rede 30, porque inverteu, né? Como é a resposta. Inverte a origem e destino. Então, é para o destino, a rede 10. Gateway, 192, 168.3.2. Certo? 3.2 é o roteador A. Eu já posso me arriscar a mandar um ping por aqui, para ver como funciona. Mas antes de mandar esse único ping, eu quero fazer um ping apenas. Então, vamos lá. Quero fazer apenas esse ping aqui. Eu vou carregar aqui no meu ambiente a ferramenta Wireshark. Então, eu vou carregar esse Wireshark. No qual eu quero ver o ping, né? Passando entre o roteador A e o roteador B. Vou carregar este Wireshark também aqui. O segundo Wireshark entre o B e o C. O segundo Wireshark entre o B e o C. E o terceiro Wireshark entre o A e o C. Então, aqui estão os três. Vou jogar os três para cá, para a gente visualizar mais fácil. Ok. Então, aqui estão os três Wireshark na sequência aqui, para a gente ver o ping passando. E vou lá no desktop A. Como eu sei que vai funcionar, né? Então, eu fiz bem passo a passo aqui. Vocês podem ir testando na medida que vocês estão configurando. Eu vou mandar um ping apenas. Ping menos C1. 192.168.30.2. Aqui eu vou mandar apenas um ping para o desktop C. Olha, o ping deu certo. Ele foi echo request e echo reply. Uma coisa interessante desse ping é que ele teve dois caminhos diferentes. Ele foi por um caminho e voltou pelo outro. Como que eu posso mostrar isso para vocês aqui, ó. Vamos ignorar o ARP, que o ARP vai ter em todo. Vamos colocar só ICMP aqui no nosso filtro. Vamos colocar só o protocolo ICMP. Então, vejam. O echo request. Esse aqui é o echo request passando, né? Vejam a origem e destina. É interessante também visualizar isso. Passando pelo roteador... Entre o roteador A e B. O echo request passando entre o roteador B e C. E agora uma resposta. O echo reply voltando, né? Uma resposta ali. Só que pelo caminho mais curto, certo? Então, aqui eu fiz a minha configuração de roteamento no sentido horário. Agora eu quero fazer o seguinte. Eu vou remover aqui esse desenho. Aqui essa parte do desenho. Agora eu vou fazer outra configuração. Vou fazer uma configuração no sentido anti-horário. Como que seria fazer no sentido anti-horário? Se vocês quiserem parar esse vídeo e tentar fazer por conta, seria interessante. Eu vou fazer com que o desktop A alcance o desktop B, mas no sentido anti-horário. Como que seria essa configuração de roteamento, né? Então, vamos mudar aqui o nosso desenho. Então, como que seria essa configuração de roteamento? No meu desenho seria mais ou menos isso aqui, ó. Do desktop A, o ping passa pelo roteador A, passa pelo roteador C. Aqui vem o echo request. E o echo reply volta pelo caminho mais curto. Então, aqui eu vou tentar fazer essa configuração. No echo request é fácil. Lá no router A. Perdão, aqui. Vamos. Até relativamente rápido e fácil de fazer. Então, destino, ponto 20, ponto 0, barra 24, a rede 20, meu destino, gateway vai ser ponto 3, ponto 1, que é o roteador C. Lá no router C, destino vai ser ponto 20, ponto 0, barra 24, gateway vai ser ponto 2, ponto 1, que é o roteador B. E aqui, no echo reply, no router B, que ele já conhece a rede 20, então ele vai ter como resposta o destino, ponto 10, ponto 0, barra 24, GW, ponto 1, ponto 1, só configurar. Olha só. No router A, route, route add menos net 192.168.20.0, barra 24, gateway 192.168.3.1. Aqui já deu certo o echo request, agora o echo reply é lá no router B. Então, route add menos net 192.168.10.0, agora uma rota de retorno para a rede 10, o gateway 192.168.1.1. Vai funcionar de primeira também, vou fazer um ping aqui que vai funcionar de primeira, vamos lá. Ping menos C1, 192.168.30.2, não, ponto 20.2. Esse ping aqui vai fazer o caminho anti-horário, sentido anti-horário, vamos ver. Funcionou o ping de primeira. Posso ir lá no Airshark agora e ver o segundo pacote, é o segundo pacote, origem 20.2. Isso aqui é entre o roteador A e B, então esse aqui já é o ping echo request, perdão, echo reply. O request, na verdade, está aqui, olha, ele começa na última janela nossa aqui. O 10.2 manda para o 20.2, um echo request. Passou do roteador A para o roteador C. Agora o roteador C para o roteador B, passou um ping de 10.2 para 20.2, entre o roteador C e B aqui, perdão. Não sei se eu comentei o roteador errado, mas é entre o C e o B. E o roteador B sabe encaminhar para a rede local. E quando vier o echo, aqui vejo que é o echo request, o echo reply volta lá por cima. Então, o echo reply volta aqui entre o roteador B e o roteador A. Ou seja, deu certo o ping aqui no nosso desenho. Nós fizemos dois testes aqui, o legal para vocês verem que vocês podem controlar o caminho de ida e de volta, trabalhando com o roteamento, fazer caminhos redundantes. Ainda temos mais um teste aí para vocês verem a questão de looping de roteamento. Esse teste de looping de roteamento eu farei no próximo vídeo. Até lá.